Aqui no prédio Gente, o que é isso? Isso é na entrada pra garagem Na hora que eu falo com vocês Deixa eu ver o que é isso Deus tenha piedade Tem uma senhora lá Em cima de um negócio ali Gente, isso é pelo de carneiro Tem uma criancinha ajudando a molhar aquilo É pelo de carneiro sim Isso aqui no prédio, gente Você sabe que eu moro em um bairro bom, né? Ai meu Deus Olha aquilo Agora eu reconheci o moço Ele é o É sim, é o zelador Olha que bonitinha a criancinha O que é isso, gente? A caixa pra colocar a máquina de café da Nicole Olha aqui Vou aproveitar e mostrar pra vocês Que eu tô na parte mais interessante que é a parte dos tapetes, gente Eu vou mostrar bem eles os tapetes, né? Olha que os tapetes de tudo quanto é tipo, ó Aí tem aqui Aqueles lá na parede, né? Ai Deus E esses são pra parede mesmo, viu, gente? Tem isso aqui Agora eu vou mostrar pra vocês o tapete do corredor Falei pra vocês? Olha aqui, ó Tem até um moço olhando O preço do tapete do corredor Pelo amor de Deus Nossa, caríssimo Olha esse que bacana Ai meu Deus Esse aqui tá bonitão, ó Então aqui é a sessão de banheiro Então a gente tá vendo aqui Bem interessante as cores A gente tem um portão laranja Um amarelinho Assim, quem vê pensa que é um povo muito alegre, né? Muito divertido Então, mas aí Isso aqui Assim, combina pra, sei lá Salvador, Bahia, né? Um lugar feliz, alegre, do povo contente Isso aqui não tem nada a ver com o Turquino Mas isso em ano, entendeu? Aqui Isso aqui seria a montagem de um banheiro Que tá bastante interessante também Nós temos isso aqui Que eu acho horrorífico Entendeu? Olha isso aqui, o conjunto Olha que bonito Vamos fazer o conjunto Isso no seu banheirinho Gente, na câmera deve parecer mais bonitinho Mas que horrível é Então, aí vai o meu gosto Aí tem esse negócio aqui também Aqui Parecendo uma bola de disco ball Anyhow, anywho Mas, gente, tem a lixeira Tem a lixeira também, ó Tem a lixeira Que vai junto Pesada pra caramba Entendeu, né? Aqui o carpetinho rosa Que isso aqui é básico Tem que ter um carpetinho rosa Né, por favor E eu não quero colocá-lo na mesma coisa que a escova Hum, que bonito Olha só O marido acabou de comprar um Isso aqui pra colocar a minha escova É, hairbrush Pra colocar a minha Então ele tá me dando Ele tá sendo bem sutil Me dando uma dica Que está, minha querida Uma coisa para escovas Obrigada Caixa favorita Que são as caixas Amo, amo caixa Eu tenho caixa pra tudo quanto é coisa Guardo tudo em caixa Essa é legal pro escritório Eu tenho a dessa Hum, que legal Esse aqui, gostei Ela é de um tecidinho, gente Viu? É um tecidinho muito legal Cru Quanto que é isso? R$14,99 Hum Hum Você deve ter um tecidinho Um tecidinho Um tecidinho Um tecidinho Isso é tão legal Olha isso É, é realmente legal Você não gostou daquela que temos na cozinha, de qualquer forma? Não Gente, pelo amor de Deus Olha isso aqui Olha isso aqui Olha as pedras Tim Honey, eu quero esse É um tecidinho É um tecidinho É um tecidinho que eu amo Não Olha isso aqui Olha isso aqui Jesus amado É um tecidinho É um tecidinho que eu amo Nossa, que negocinho pra lavar o toalete Nossa, que negocinho pra lavar o toalete Tá tudo bem legal Saboneteiro Saboneteiro com um pezinho de conchinhas Essa toalha Essa toalha tá legal Essa toalha tá legal Queria mostrar mais coisas legais Porque depois falo que eu só mostro coisas horríveis Porque tecido aqui na Turquia Tecido aqui na Turquia É maravilhoso Tecido aqui na Turquia Não tem igual Entendeu? E realmente eu não vi igual E óbvio que eu já viajei muito Bastante Graças a Deus E tecido aqui é uma coisa indecente O top disso, gente Olha o preço 5,99 6 liras Isso aqui você vai lavar, 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 acabar Vai casar, separar, vai casar de novo Você ainda tem a mesma toalha e com o mesmo brilho Entendeu? É muito bom mesmo Ah, uns troços rosa Ah, não tem jeito, gente A gente tenta, mas olha só Não, olha Ah, não, gente Pelo amor de Deus O que é isso aqui? Não é inscrito Deus do céu Eu vou comprar wrap pra caixa da Collie Tive que voltar porque os homens estavam mexendo comigo Aí eu vou pedir o Tim pra ir lá comigo Eu não falei com eles Eles começaram a se juntar por mim Há, tipo, 5 deles Ah, eles desapareceram Eles estavam aqui Eu fico chateada porque Enquanto ele tá fazendo uma coisa Eu posso tá fazendo outra Mas não posso Mas aí também eu preciso sair de alcinha, né? Aí é claro que a culpa é minha Porque se ele vai e me agarra E eu estou de alcinha Aí a culpa é minha Vocês sabem disso Isso tá no código deles Entendeu? Não posso Tem que ter agarrada nele Vamos, vamos Agarrada Aqui eles dando sugestão de parede É o roxão Eu falei Pensei que eu tô brincando Não, rapaz Olha o roxão Olha aqui Sugestão pra montagem dessa cozinha A parede é roxa É o roxão Lá é roxão também Agora a gente tá aqui Olha só a salada Que eu queria mostrar pra vocês É um prato só E todo mundo pega do mesmo prato Bom que a gente é casado, né? Aí fica legal Mas é assim É um prato E dois garfos Um prutinho Mas eles não pegam o mesmo prato Uma coisa interessante Que aí no Brasil Minha família veio me visitar E eles ficam Meu Deus do céu Mas é assim Se eu puder Que é o pão típico surco, né? Que é uma delícia Pão aqui eu já falei, né? Em outros vídeos É maravilhoso Sei lá se eu falei Mas se eu não falei Eu tô falando agora O pão aqui é maravilhoso Nosso prato chegou, então Tô comendo um rebato de frango Aqui tá um É um arrozinho turco Que chama bulgur Bulgur pilavã Isso aqui é uma delícia Que eu adoro Que eu esqueci o nome Sim É E o prato do chão também Isso aqui é muito bom Então esse é um prato Que a gente gosta muito Que a gente sempre come aqui na Turquia Porque a carne realmente Não dá pra descer o gosto A gente então vai de frango mesmo Vamos de frango Então Fazer uma compra Uma coisa normal Assim É Eu tenho frisson Tudo aqui dá problema Né? Pegar o papel bolha Pra embrulhar o negócio Pra mandar pra A vencedora do concurso Eu cheguei lá Tinha cinco homens Seis homens E eles começaram A não saber o que fazia Um com o outro Um cutucava o outro Aí falava Não olha não, hein Olha não Ela é minha Não é minha Tipo assim O que é pior Eu tô acostumada com isso O que é pior É que eu acabei de chegar De um lugar Que eu podia ser o que eu quisesse Aí a gente chega e vem pra cá Volta pra cá Você acha que sua guarda tá um pouco aberta De novo Você tem que reaprender a viver aqui É a cabeça pro chão Enfim Porque 14 dias na Inglaterra Realmente Você Meio que volta pra casa Né? Você pode Fazer o que você fazia antes Você pode É um país livre É um país não muçulmano Então Reaprendendo Retomando a guarda Né? É assim que é Então Vou terminar esse walk por aqui Um beijo pra vocês E Né? Né? Se eu sei o que? Então Se você fosse turcês Eles não teriam feito nada Porque eles sabem O irmão, o pai O irmão Vai vir e lhe atingir Ou vai atingir E vai causar uma verdade Porque eles não teriam partido Porque eles não tem nada Porque eles não têm Não tem nada Ou você tem que Você pode Não tem que Parar o que você quer E ser independente Você pode E만 O que você quer Você tem Se você Ou Para Você Social 性 Para Ano E também, quando eu estou lá, eles ainda não se encontram em mim, mas quando eu estou lá, eles ainda não se encontram em mim. Legenda por Sônia Ruberti